Fala galera, beleza? Jaze Barbeiro aqui e no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês Pra que serve o grooming? Esse carinha aqui ó, pra que serve o grooming? Quando você vê uma aula aí na internet, vê um vídeo no YouTube aí O que o barbeiro fala assim, cara vou usar o grooming agora aqui no cabelo pra cortar na tesoura E é esse carinha aqui e eu vou falar nesse vídeo pra que que serve E antes de começar a falar pra que que serve o grooming, eu quero mostrar o grooming que eu uso aqui Na minha barbearia, nos meus clientes, nos meus vídeos Que é esse cara aqui, o grooming da Shake Barber Que é um grooming excelente e eu gosto dele por quê? Porque a maioria dos grooms você tem que despejar na mão, esfregar e passar no cabelo E o grooming, pelo resultado que ele dá, muitas vezes ele fica meio pegajoso Ele tem que ter uma liga pra dar o efeito que precisa dar no cabelo E já, a primeira característica que eu gosto desse grooming aqui é que ele é de espirrar Você não precisa melecar a mão pra aplicar ele no cabelo do seu cliente Você espirra ali e tal, passa e a mão fica limpinha É um grooming muito cheiroso, muito gostoso E os clientes gostam muito do cheiro, gostam muito que eu uso esse grooming neles E sem mais delongas, pra que que serve o grooming, Gias? Por que que você usa o grooming nos seus clientes? O grooming, galera, a primeira característica dele é que ele deixa o cabelo molhado por mais tempo Quando você vai cortar o cabelo na tesoura aqui em cima Você vai umedecer o cabelo com água e vai aplicar o grooming O grooming, ele vai deixar o cabelo molhado por mais tempo, tá bom? Então você não vai precisar ficar toda hora molhando ali Vai agilizar o seu tempo de serviço por conta disso E a segunda característica do grooming é que ele facilita o efeito memória Sabe quando você puxa uma mecha, joga pra um lado, joga pro outro E o cabelo obedece, ele fica paradinho Sabe esses vídeos que você vê aí na internet? Que o barbeiro divide o cabelo ali, faz aquela divisão Faz aquela mechinha por mechinha E o cabelo respeita, fica paradinho E você vai tentar na sua barbearia e não consegue Você puxa a mechinha, o cabelo cai por cima Você tenta puxar a mechinha, o cabelo cai por cima de novo É porque esse barbeiro da internet, ele usa o grooming O grooming, ele deixa o cabelo molhado por mais tempo E ele facilita o efeito memória Então quando você puxa a mecha ali, joga pra um lado, joga pro outro Ele vai ficar ali paradinho, respeitando o que você quer fazer nele ali, entendeu? Então, essa é a segunda característica do grooming A primeira é que ele deixa molhado por mais tempo E a segunda, ele facilita o efeito memória O cabelo obedece mais quando você tá trabalhando ali na tesoura Pra você dividir, pra você fazer uma mecha Pra você fazer uma mecha guia, que você puxa a mecha guia aqui no meio Divida pros dois lados, ele vai ficar ali bonitinho te esperando Terceira característica, porque eu uso o grooming, né? É porque na hora de escovar, depois que você cortou Ele te ajudou ali a dividir as mechas Ele te ajudou no efeito memória Ele ajudou a manter o cabelo molhado por mais tempo E agora ele vai te ajudar na hora da escovação Na hora que você for escovar o cabelo, ele já vai deixar o cabelo bem estruturado O grooming também faz isso Porque quando você vai escovar um cabelo sem grooming Você escova o cabelo, ele cai Você escova o cabelo, ele murcha Você joga pra cima, ele murcha O cabelo fica, ele não fica estruturado O grooming, ele já faz esse trabalho também, tá? Ele ajuda na estrutura Na hora que você escova o cabelo, o cabelo já fica bem firminho Bem pezinho ali, bem estruturado ali Como se você já tivesse passado uma pomada nele, entendeu? Essa é a terceira característica do grooming Ele facilita na divisão de mecha, no efeito memória Deixa o cabelo molhado por mais tempo E na hora de escovar o cabelo, ele já deixa o cabelo bem estruturado O cabelo já vai ficar ali quase que pronto Depois você só vai vir com uma pomadinha Passar na mão e ajeitar ali Vai estar top Então é pra isso que serve o grooming É pra isso que eu uso o grooming Eu uso o grooming aqui da Shake Barber É um grooming que me atendeu muito Nas minhas necessidades aqui E tudo isso que eu falei Ele desempenha muito bem Deixa o cabelo bem molhadinho Facilita o efeito memória Deixa bem estruturadinho E esse da Shake Barber aqui Ainda tem essa característica de espirrar Que eu não preciso ficar melecando a mão Pra aplicar no cabelo do cliente Então é pra isso que serve o grooming Eu recebo direto perguntas de Ah, o que é grooming? Pra que serve o grooming? Quando que eu devo usar o grooming? Então é nesse momento que você tem que usar o grooming É pra isso que serve o grooming Eu uso o grooming da Shake Barber E depois que você escova Que ele fica ali quase estruturadinho Você vem com uma pomadinha ali Só um pouquinho Porque o cabelo já vai estar bem firminho Bem estruturado Passou Vai estar pronto o penteado Vai estar pronto o corte Beleza galera? Deixa aí nos comentários Outras dúvidas que você possa ter Sugestão de novos vídeos Me siga lá no Instagram ArrobaGiazibarber Que lá o conteúdo é diário Lá a gente se vê todo dia Lá eu posto fotos dos meus cortes Fotos do dia a dia Vai ser muito legal ter você por lá Tá bom? Tamo junto galera E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau